Oi Minecraft TD Plantão, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao canal favorito do teu pai Daqui eu falo o cara que gosta e ama Minecraft Mas nunca jogou, que incrível É, e agora eu tô no canal do Jazz Mas foda-se, vamos ver a destruição Minecraft, tudo que ele toca Com a física real Onde ele destrói todo Com o martelo Aniquilar e destruir Aniquilar e destruir E recentemente Eu descobri uma maravilha Esse jogo Que porra é, sendo meu computador Permite instalar mods Ou seja, podemos Instalar novas armas Caralho, Deus do céu Quase que eu pensei que fosse meu computador Aleluia Amém Novos desafios E o melhor de tudo Novos mapas Mas essas tipos de mapas novos você pode Não sei Meu Deus do céu Minecraft Estamos na vila do Minecraft Num jogo onde a gente pode Destruir Tudo Na vila do Minecraft Caraca galera, olha que da hora Tem até villager Mas eu sou um anão Olha o tamanho do villager Perto de mim Ou será que o villager Aqui é um gigante Não sei Peraí, se o villager tá aqui Será que Assatinato Caralho Eu não testemunhei nada Eu juro que eu não testemunhei nada Eu não sei o que tá acontecendo aqui Meu Deus do céu Eu arranquei a face do cidadão Ah villager Você tá bem meu filho? Claro que não Fazer a primeira vez Não sei A segunda vez É mais grave ainda A terceira É pior ainda Tem E gera consequência Deus do céu Se você alguma vez Quis saber Como que é o esqueleto De um villager É Acho que Tá aí Pode analisar Maluco do céu Que loucura Que eu acabei de fazer Caraca Um crânio Um crânio É feio de adamante Porque martelada nenhuma Quebra ele Será que eu consigo destruir O resto do Sim eu consigo destruir O resto do corpo dele Caramba Meu Deus do céu Minecraft é um jogo Feminine Friendly Agora percebendo galera Os villagers Eles não são personagens Aqui não Na verdade Eles são estruturas Basicamente esse villager E essa vaca É uma construção Igual a essa árvore aqui Não tem diferença Então se eu meter o pipoco Nessa árvore Faz um buraco Se eu meter um pipoco Na cara da vaca Não faz um buraco não Arranca tudo mesmo Minha nossa senhora Pelo menos assim A polícia não vai investigar né Eu acho Eu arranquei o coco todo dela Será que eu consigo Meter a martelada Caraca Dá pra quebrar A vaca mano Aí você consegue ver Os ossos dela Se você sempre quis ver Como é os ossos A parte interior Duma vaca Tá aí Tá aí Em primeira mão Meu Deus do céu Arrebentei as teta da vaca Isso é bizarro Vamos tentar derrubar Essa árvore galera Vamos lá Vamos ver se a física Desse jogo É melhor que a física Do Minecraft galera Não Vamos ver Ae Aure caiu Bocarim Agarrei nela Tá vendo como se faz Física Minecraft É desse jeito caramba E é interessante Jogar esse mapa No teardown Que a gente pode ter Mais ou menos Uma noção De como seria o Minecraft Se ele tivesse Física realista Então por exemplo Vamos arrebentando Essa árvore Como é que ele cairia Galera Lindo Entendeu Minecraft A árvore não vai ficar flutuando Não caramba Olha que da hora galera A gente pode até abrir A portinha aqui da vila É educado Né galera Eu quero mesmo Arrebentar ela Mano Eu realmente pareço Um anão Ou uma criança Olha o tamanho Da escada Do Minecraft Em relação a mim A gente é do mesmo tamanho Estou me sentindo ofendido Então eu vou quebrar Isso aqui tudo Olha que bizarro Rapaziada Eu vou atirar Na cabeça da vaca Vai arrancar O cucurucu Do pagode Ainda destrói A cabeça é tão pesada Que ela fez um buraco No chão Tô falando pra vocês Que os ossos Dos bichos do Minecraft São duros do caralho Tá pesando Três toneladas Caramba Olha que louco galera Pera a gente tem até ferraria aqui ó Com cornales Pera do dedo amante Provavelmente a bala De uma arma Nem destruiria Arrebenta Parcerinho Você quer um assalto Dá tudo Não tem nenhum Ele quis me passar Tudo de ferro que ele tinha Será que aqui dentro dessa casa Tem aquele baú clássico Ah sim mano Que doido Dá pra abrir o baú Dá velho Tem alguma coisa aqui dentro Bom Claro que não Como vocês podem ver Eu claramente Não tô conseguindo manter O baú aberto Então só tem uma coisa Que resta a fazer Então destruir Olha o som Oxe O que era pra ser isso aqui Você quer um carvão Não sei É Eu acho que é um carvão Isso aqui é pra ser Um minério de ouro Será que você quer ouro Cobre Eu não sei Não sei A gente tem aqui galera Várias casas que você pode explorar Ó Tem uma cama aqui A gente vai levantar A casa martelada Tem um villager safado Dormindo aqui Em plena luz do dia É proibido Você pode ir pra obra Bater lá Ela é youtuber Você não vai levantar não Então toma isso aqui também Se você não vai levantar Eu te levanto na base A martelada Se bem que Eu acho que agora Não vai levantar mais não Aqui tem um outro baú Deixa eu abrir aqui Vamos ver o que tem O que tem Nada Que doido galera Tem uma pá do Minecraft aqui Abre a porta maldita Olha que legal galera É claro que não dá Pra poder usar ela Mas dá pra gente quebrar Se você quiser Vamos ver o que tem mais Nesse baú aqui galera Vamos quebrar aqui Fica mais fácil Isso aqui é um diamante? Caraca É pra ser um diamante velho Que da hora Ô rubia Ô esmeralda Ou o que? Não Eu quebrei o chão Mas nem trinsquei o diamante E na base do tiro Será que vai? Não 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 Acho que não vai não galera Ô mas diamante É feio de quem? Caramba Diamante Diamante É feio de quem? Diamante Eu destruí numa casa inteira Na base do tiro Parabéns Na casinha Você foi escolhida Para o nosso experimento Tá olhando o que? Perdeu alguma coisa em mim Meu irmão? Não Não Eu não tenho nada a ver com isso Yeah Manda baixo Já tá aqui há quanto tempo? Desgraça Oh pai do céu E aqui não Não tem uma camada Trângula de camada Pegar fogo Meter fogo Aê Agora sim Só que eu não vou botar fogo só nessa casa Eu vou botar fogo É na vila inteira Talvez o meu Talvez o meu Talvez o meu Essa parte aqui parece o Edu Sentiram Bota fogo em tudo Caraca galera Tinha até uma plantação de trigo aqui Velho Eu nem tinha visto Vamos botar fogo Obviamente Jesus amado O cara não respeita nada A porra se minha casa foi pro saco Olha pra isso galera Olha pra todos esses detalhes de destruição Agora sim Não é pra vocês poderem ver direito Por que é tão difícil Destruir uma casa Como eu falei pra vocês As casas do Minecraft São feitas de blocos maciços Mesmo que seja de madeira Então fica difícil Você penetrar Uma camada tão grossa dessa Mesmo que seja com fogo Tá ligado Aí tá pegando fogo aí ó Então É o fogo cara Já que tá difícil Derrubar essas casas Porque elas são grossas demais Eu decidi Tomar medidas mais drásticas Eu instalei aqui Um mod Que adiciona Os itens do Minecraft Então agora Eu estou com uma picareta Uma picareta que quebra madeira Mas não quebra pedra Que estranho né Isso aqui não faz o menor sentido Mas o que que a gente tem agora Galera Dinamite Olha pra isso velho É o TNT do Minecraft Ah você tá antinando comigo Não Não é possível Não é possível Não 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 Mano Do que que é feito Essas partes do Minecraft Vaquinha É com licença viu Vamos experimentar você Nossa senhora Rapaziada É Pasco domingo na minha casa Foi minha conta Tudo bem A gente tem uma TNT com timer também Olha pra isso galera Olha pra isso mano Nossa senhora Talvez você colocasse Uma casa de madeira TNT do Minecraft né Olha Tinha uma crafting table Aqui o tempo todo velho Nossa senhora Nossa senhora Soltei a TNT nela Nossa galera Nesse mapa também tinha uns Churras Vamos colocar a TNT Não 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 por que Por que não Por que A gente não faz isso não Vamos seguir em frente Porco não Lá vai galera Lá vai ó Nossa senhora Não eu agarrei Eu agarrei Como é que fugiu Agora sim galera Agora sim Porque é casa de madeira O rombo que a gente Deixou nessa casa Caraca E a gente ainda deixa Um rastro de fogo No meio do caminho Lá vai rapaziada Lá vai rapaziada Vai soltando TNT aqui tudo Vai soltando TNT Mas se você colocou A bomba desse lado E tá a seguir assim Colocando Como é que você ao fugir Fugir assim Se aquele já tá no 1 E aqui tá no 0 Nela de preferência Continuar correndo Na mesma direção É eu acho melhor Essa pipe bomb Mas que eu acho Que ela é mais fraca Mas pelo menos A gente não explode Junto dela né Olha pra isso galera É nessas horas Que o PC chora no banho Meu processador Tá virando uma batata Rapaziada Lá em cima Lá em cima Lá em cima Nossa senhora Caramba Ok Isso foi muito louco Ainda tem um lançador Galera Olha que da hora mano Esse lançador sim Deixou um rombo Na parede Olha isso aqui Você tá doido mano Olha que da hora Rapaziada Casas automáticas Outro mapa de Minecraft Dessa vez É uma pequena cidade moderna Se embora destruir Causar desgraça Destruição Tem até uns carrinhos aqui galera Não consigo dirigir Esse carro Não Não consigo pouco carinho Você é criança Você não posso dirigir Então eu posso Adivinha só Mandar pra vala Destruição Como é que ficou Ninguém mais pode Fala pessoal Eu sou o Dias Gouche E por muitos anos Aqui no canal Eu ensino vocês A construir casas modernas Como essa no Minecraft E hoje Eu vou ensinar Como destruir É só sentar a bombada Olha a bomba pra todo lado Nossa senhora Não vai sobrar Um bloquinho Pra contar a história Arrebenta 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 Coitado da casa Do Felipe Neto Cara E se destruir aí base Como é que é Por dentro E você Sai fora Sai fora Nossa senhora Tá aí galera Casa moderna de número 7 Mas eu vou ficando nessa Espero que vocês tenham gostado Dessa carnice Claro A gente gosta de destruição E tô me convidando Pra poder fazer uma redecoração Numas casas aí do Minecraft Na base da marra Na base da força Depois de você destruir Até a próxima Falou Tchau Tamo junto É Viva a destruição E não a construção Tchau 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 Tchau